Vocês lembram que a galinha d'água tava saindo com uns raminhos na mão? Olha o que ela tá fazendo aqui. Olha o ninjinho. E já tá até deitando em cima. Aí agora a gente olhando, ó, tem esse, tem esse dali, ó. Aí cadê? Aqui. Tem mais um outro pra lá. Aqui tá tudo mexido, eu não sei se é elas catando, ó. Elas cortando pra levar. E ali tá bem altinho. E mais pra lá, eu tô vendo ali, ó. Também um ninhozinho. Aí a gente não sabe até que ponto que é o ninho delas, mas esse aqui com certeza é o ninhozinho. Da galinha d'água. Ó, certinho do lugarzinho dela deitar. E ela tá por aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho interessante que é a galinha d'água. Né? É pretinha. Tem um negocinho parecendo aquela barbelazinha do... Como é que chama? É pretinho que tem nas galinhas. Ó, é uma ali. E elas cantam. Coc, coc. Ó o machinho aqui. Tá vendo que tem... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Escondendo ainda tá boa. Não se engane, não. É de que tuxim, mas é bravo. Se os patos chegarem aqui perto, escorrem atrás dos patos. E se tá bravo por aqui, é porque alguma coisa por aqui tem. Gente, é lindinho demais. Parece desenhar a mão. Olha que coisinha mais bonita, gente. Olha que coisinha mais bonita, gente. Que, que, que. A feminha lá. Eu tô ouvindo o barulho, parecendo que é daqui. Que, que. Eita. Vamos ver. Não me desce, mata aqui. Pra ele ter vindo aqui, pra defender, provavelmente tem alguma coisinha. Ou alguma feminha por aqui. Mas. Não dá pra ver, não. Deixa eu ver se ele vem pra esse lado de cá. Esse canto aqui é o lugar, ai, onde o pessoal gosta de pescar. Ó. Vem atrás. Um entrou por ali aquela hora. E outros, os outros entraram ali assim. Pessoal, aparelho meu também pra fazer os ossos de brincadeira. O que que é mais silencioso? É mais bom do pessoal? A casa tá lá, ó. Olha lá. A casa tá aqui, sim. A represa tá aqui, a barragem. E aqui fica uma paz mais, mais tranquila. Eles conseguem pescar e de noite os peixes vêm pra o raso, né? E aí eles conseguem pescar. Não presenciei, mas chega lá em casa, então significa que dá certo. Queco! Queco! É muito bonitinho, gente. Que beleza!